Essa é a tropa do chocolate, os famosos tacabalas Ninguém chama o trem e famo buscar em casa Pois menor é bom de dedo e não dá chance pra ver mim Palmeando tudo de AK-47 Tem G30, tem anti-aero e meados, tem um montão Tropa do chocolate, caçador de alemão Escuta aí da nova, que é pra vocês ficarem cientes A boca vende igual petróleo, é gestão inteligente Escuta aí da nova, que é pra vocês ficarem cientes A boca vende igual petróleo, é gestão inteligente Essa é a tropa do chocolate, os famosos tacabalas Ninguém chama o trem e famo buscar em casa Pois menor é bom de dedo e não dá chance pra ver mim Palmeando tudo de AK-47 Tem G30, tem anti-aero e meados, tem um montão Tropa do chocolate, caçador de alemão Escuta aí da nova, que é pra vocês ficarem cientes A boca vende igual petróleo, é gestão inteligente Escuta aí da nova, que é pra vocês ficarem cientes A boca vende igual petróleo, é gestão inteligente A boca vende igual petróleo, é Hammeluke